922 viaturas para todas as unidades da Polícia Civil do Paraná. As viaturas são um instrumento básico de trabalho das polícias. Isso é um investimento, é a maior renovação da frota na Polícia Civil. Nunca houve uma aquisição tão grande de viaturas. E isso faz parte de um planejamento que vem sendo executado, o investimento do Estado, o objetivo do Estado, do governo do Estado, é ter as melhores polícias do país. E para isso eles vêm investindo forte na renovação da frota, na reposição permanente do efetivo, na reestruturação ali, na construção de novas delegacias. Então, ou seja, nós temos hoje os melhores policiais. E a gente tendo os melhores policiais, com os melhores meios, e as melhores condições de trabalho, quem ganha é a população. Do total, 837 são locadas e 85 adquiridas, totalizando o investimento de 11 milhões para a compra e de mais de 30 milhões anuais nas locações. A viatura alugada dá para nós uma série de agilidade. Então é a garantia que se uma viatura estragar, é uma reposição imediata para que as polícias não deixem de atender a população. Isso vai reduzir significativamente o custo com manutenção. As viaturas antigas que vão ser recolhidas e substituídas vão ser leiloadas. O dinheiro a arrecadar no leilão vai ser reinvestido na aquisição de novas viaturas. Então, ou seja, é uma nova dinâmica. A viatura alugada não baixa, ela não fica em manutenção, ela é substituída. E o custo com viaturas próprias estava gerando em torno de 150 milhões. E com as viaturas alugadas, algo aproximado de 30 a 40 milhões. O secretário de Segurança Pública do Paraná explica o destino das viaturas velhas. Frota com viaturas ostensivas e viaturas veladas, que vai dar maior mobilidade aos policiais civis. E as viaturas velhas serão leiloadas e o retorno desse recurso será investido na própria Polícia Civil.